É o bicho, Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Só pelo beat já dava pra saber né, DJ LK, beat autenticado Mas é que hoje sou moleque maluqueiro As mina puxa o cabelo pra ver quem vai subir na garu Beat em São Paulo, parte pro Rio de Janeiro Orgulho de brasileiro, mas nas férias tô em Acapô Que de quebrada em quebrada explodiu Quem disse não viu, mentiu Daqueles que era passe abriu Desde pequeno moleque batalhador Hoje aqueles que humilhou Tá querendo vir caçar assunto Eu não me assusto, pois tá desse jeito o mundo Quem pode mais chora, menos no sorriso, eu não me iludo Se fecha a pica, então escuta bem o papo Não vem pensar que tá fácil, mas não tá pra papagaio, cuidado Comecei cedo, batalhei pelo espaço Se Deus tem abençoado, pode pá, não é por acaso, embaço Mas é que hoje sou moleque maluqueiro As mina puxa o cabelo pra ver quem vai subir na garu Beat em São Paulo, parte em Rio de Janeiro Orgulho de brasileiro, nas férias tô em Acapô Mas é que hoje sou moleque maluqueiro E as mina puxa o cabelo pra ver quem vai subir na garu Pedir São Paulo, parte em Rio de Janeiro Orgulho de brasileiro, nas férias tô em Acapô E de quebrada e quebrada explodiu Quem disse não viu, mentiu E aqueles que era passe abriu Desde pequeno moleque batalhador Hoje aqueles que humilhou Tão querendo vir caçar assunto Eu não me assusto, pois tá desse jeito o mundo Quem pode mais chora menos Com sorriso eu não me iludo Se fecha a bica então, escuta bem o papo Nem vem pensar que tá fácil, mas não tá pra papagaio, cuidado Comecei cedo, batalhei pelo espaço Se Deus tem abençoado, pode pá, não é por acaso eu embaço Mas é que hoje sou moleque maluqueiro E as mina puxa o cabelo pra ver quem vai subir na garu Pedir São Paulo, parte pro Rio de Janeiro Orgulho de brasileiro, mas nas férias tô em Acapô Mas é que hoje sou moleque maluqueiro E as mina puxa o cabelo pra ver quem vai subir na garu Pedir São Paulo, parte pro Rio de Janeiro Orgulho de brasileiro Mas nas férias tô em Acapu Que de quebrada em quebrada explodiu Quem disse não viu mentiu Daqueles que era passe abril Youtube é ponto ou bomba É ponto ou bomba Oficial